Boa tarde povo santo de Deus, meio de 49, dia 15 de março de 2021. É meus irmãos, nós estamos aí em tempos difíceis, não é verdade? Eu tenho recebido de mensagens pedindo alguma palavra para esse tempo. Tem irmãos aí de muitos lugares nos acompanhando nessas lives das segundas-feiras. Eu sei que tem pessoas daqui de São Paulo, a grande maioria, porque são os que me conhecem, não é? Tem o pessoal de Santa Catarina, tem o pessoal do Paraná, Rio de Janeiro, pessoal do Nordeste. Enfim, muita gente que me acompanha. Quero deixar uma palavra para vocês. Alá Lilian Bigaton, seu aniversário hoje, Deus abençoe, filha. Parabéns. Muitos pedindo a bênção. Como esse vídeo depois vai ficar gravado à disposição de quem quiser rever, eu vou fazer aqui uma mensagem, vou deixar uma mensagem para vocês. Hoje eu prometo ser breve. Eu tenho depois outros compromissos nessa segunda-feira. As pessoas estão dizendo assim, padre, que monte de coisa que está acontecendo. É um monte de gente infectada. É um monte de gente internada. É um monte de roubalheira política. É um monte de oportunismo. É um monte de repressão. Enfim, um monte de coisas acontecendo. O que a gente faz diante desse monte de coisa, padre? Esse monte de coisa deixa a gente preocupado, triste. É um monte de coisas que nos deixam angustiados. O que eu posso dizer para vocês, irmãos, diante desse monte de coisa? Eu posso indicar para vocês a leitura do Salmo 120. Já que está acontecendo um monte de coisa ruim, a gente olha e diz o quê? Diz aqui o Salmo 120. Para os montes, levanta os olhos. De onde me virá socorro? É um monte de coisas mesmo. A gente olha para esse monte e diz, de onde virá socorro? Quem nos valerá? Quem nos socorrerá? O salmista diz, o meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Irmãos, nós não temos outro por nós. Nunca tivemos outro por nós. Só o Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não, não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda. O Senhor é teu abrigo. Sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal. Nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos. Agora e para todo o sempre. Irmãos, é importante nós usarmos os tempos que nós vivemos como ocasiões de nós crescermos. Eu sei que muitas pessoas vão dizendo assim. Padre, será que é o fim dos tempos? Será que é o fim? Será que Jesus vai voltar? Porque isso nunca aconteceu antes. Porque agora a coisa está diferente. Meus irmãos, primeira coisa. Do ponto de vista da fé cristã, da doutrina cristã. Esses são os fins dos tempos? Sim. Nós estamos nos fins dos tempos desde que Deus veio ao mundo. Quando Jesus se encarnou, morreu e ressuscitou, subiu ao céu, com a vinda do Espírito Santo, foi inaugurado o fim dos tempos. Paulo diz isso. Na carta aos Gálatas, no capítulo 4, ele diz, E nestes tempos que são os últimos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Esses tempos são os últimos. Agora, o que vem depois do último? O fim. Então, quando as pessoas perguntam, será que é o fim dos tempos? Na verdade, elas estão perguntando, será que é o fim da história? Ah, bom, isso não temos como saber. Que seja o fim dos tempos, isso é um fato. Há dois mil anos nós estamos no fim dos tempos. Agora, se o fim dos tempos terá o fim da história agora, isso não compete nem a mim, nem a você. E quando as pessoas perguntam assim, será que Jesus vai voltar agora, agora, nessa geração? Pode ser. Pode ser. A escritura sagrada aponta uma série de sinais que antecederão a vinda do Senhor. Mas quando o Senhor aponta esses sinais, esses sinais foram dados por Ele de um modo que todas as gerações que ouvissem o Evangelho, estivessem prontas para a sua vinda. Por que quais são os sinais que Jesus aponta como sendo os que vão anteceder a sua vinda? Um povo se levantará contra o outro. Haverá guerra, haverá dor, sofrimento. Agora, a pergunta é, meus irmãos, qual geração cristã não viu dor e sofrimento? Me aponte uma. Quando nós dizemos assim, não, mas isso aqui nunca aconteceu. Isso aqui nunca aconteceu para nós, para a nossa geração. Outras gerações viveram e viveram coisas até piores. E, no entanto, Jesus ainda não veio naquelas gerações. Vocês conseguem entender isso? A gente nunca viveu uma pandemia. A gente não viveu. Em 1918, teve uma pandemia seríssima. Na Idade Média, houve a pandemia da peste negra, da peste bubônica, que durou 10 anos, de 10 a 12. E um terço da população do mundo foi dizimada naquela ocasião. Então, ali muitos tinham certeza, agora Jesus virá. E Deus teve misericórdia e deu mais tempo para a humanidade. Com o que nós estamos vivendo, Deus nos dará mais tempo? Não sabemos. O conselho que eu posso dar é, não abuse da bondade de Deus. Usufrua dela. Vamos aproveitar esse tempo para nos aproximar mais dele. Porque, ele vindo ou não, uma coisa é certa. Nós iremos a ele, cedo ou tarde. Seja quando ele descer dos céus e nós formos ao seu encontro, como diz a carta aos tessalonicenses, ou por ocasião da nossa morte. Então, ficar se perguntando se Jesus vem agora por causa do que está acontecendo no mundo, essa é uma pergunta que em si mesmo não ajuda. em si mesmo não nos ajuda. Faça a pergunta que realmente te ajude. Porque tem perguntas que não adianta muito se fazer. Porque as respostas dessas perguntas não resolvem o problema. A pergunta ideal a ser feita é, Eu estou pronto para um encontro com o Senhor? Seja ele vindo ou seja eu indo? Faça essa pergunta. Ela, com certeza, nos auxiliará a viver bem esses tempos. Vamos orar, ficar firmes. Muito em breve, o socorro do Senhor virá em nosso auxílio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.